Música Rato e Ralph Meats, Gore Beats, em português encontra Caipira pra caralho, nosso inglês de faz de conta É o seguinte, 2020, termo em comum, rap 012 021 Boom, rap Meats, Gore Beats, em português encontra Caipira pra caralho, nosso inglês de faz de conta É o seguinte, 2020, termo em comum, rap 012 021 Boom, rap Meats, em português encontra 21 é 12 ao inverso e vice-versa Onde nenhum é pose, no verso é sem conversa Assuntos controversos, mas sempre há controvérsia No sub eu tô submerso, mas jamais na inércia Mais treta que o x-canaleta do santa na chapa morna Só mesmo os hotdog em carioca com ovo de codorna Paulista até come na fome, mas não se conforma Reclama, diz que não orna, mas quando bate a larica retorna Traçamos a rota sentido RJ, 300 quilômetro A hora é agora, o tempo não para, pausando o cronômetro 40 graus na febre do rato, explodindo o termômetro Do jeito que eu quero, tomando uma zero, soprando bafômetro De carro a pé ou até de bus ou de metrô Parada é tudo ou nada, mente avançada e essência retrô Os mano tá que tá aí, podpac ou toquito Ou CD de camelo, trampando igual camelô Meats, gore meats, em português encontra Caipira pra carai, o nosso inglês de faz de conta é o seguinte Tem muito comum rap, 012 021 Boop, pep, beats, gore meats, em português encontra Caipira pra carai, o nosso inglês de faz de conta é o seguinte Tem muito comum rap, 012 021 Boop, pep, beats, gore meats, em português encontra Caipira pra carai, o nosso inglês de faz de conta é o seguinte Quem é que fica? Quando chega a zika, ninguém fica Então cê tem que ser mais zika do que a zika Liberdade mano, a taliba, nego bruxo e vários loucos do vale do paraíba É que o sistema é a mesma merda, prendendo pai de família No corre com a sua motinha, puta que paiu que fita hein Resta pra nós a terapia das batidas, mob jeep, típico de quebradinha Corta o loop, mete os kit, foda-se quem não acredita Que essa porra é nossa vida, foda-se quem não acredita Que essa porra é o pirata com o mestre Splinter Trinta é tanto e com os quarenta, nós vamos tá aí ainda A cota na gentinha, nosso rap não tem hit Arrepitiliano nada, cês não são nem lagartija Meats, Gorebeats, em português encontra Caipira pra caralho, nosso inglês de faz de conta É o seguinte, vinte e vinte, termina em comum o rap Zero doze, zero vinte e um, um boom bap Meats, Gorebeats, em português encontra Caipira pra caralho, nosso inglês de faz de conta Até o seguinte, vinte e vinte, termina em comum Rap zero doze, zero vinte e um, boom bap Meats, Gorebeats, cê comer é o rap Meats, Gorebeats, Rath e Ralf é o rap Meats, Gorebeats, com um boom bap Zero doze, zero vinte e um, boom bap Meats, Gorebeats, boom bap Meats, Gorebeats, boom bap Meats, Gorebeats, boom bap Zero doze, zero vinte e um, boom bap Boom bap, boom bap, boom bap Vindo do vale, chegando no rio, ouvindo o no Escrevo torto como as linhas tortas, de Deus Do parte 1, do duques, do tio rato, sou eu Não tenho truques, não tenho contato, fudeu Tratam cultura como campeonato, adeus Fazendo a minha como tinha que ser desde antes Que a nossa época é de épicos, dominantes Graças a Deus eu sobrevivo ao inferno de Dante Graças ao Planet, com livro e disco na estante Punch, lining, pine, apple Sou mais jogar meu inelével Sem nem falar, feio, chase the devil Lucifer, son of the morning Ego Se o beat bate, a torcida vem levantando o braço Levanta o braço, levanta o braço Nunca foi fácil, sem cansaço, meu goleiro é o caço Levanta o braço, levanta o braço Se o rato e o ralph estão na casa, nada é por acaso Levanta o braço, levanta o braço Levanta o braço pras estrelas do espaço alcançar Abaixo o braço e laço o cadarço pra não tropeçar Abre os meus braços pra um abraço poder ofertar Mas cruza os braços pros cabaço que quiser testar Já são três volume, então aumenta esse volume Como se faz de costume, até que os timpa na costume Se quer saber o resumo das ideias, nós resume A rima continua sendo um rima que nos une Disposição de sobra, enquanto o rima o outro dobra Quem viu sentiu ao vivo e tá ligado quanto é foda Rato e ralph, ralph e rato nos relato que incomoda É os pais de família criado em freestyle de roda Ei meu vinho, tá vendo esses cabelinho branco? Minhas ideia é titular, a sua vai esquentar o banco Assim cê vai se lesionar, daqui eu tô vendo cê tamanco Quero te ver jogar, mas antes desce do tamanco Se o beat bate, a torcida vem levantando o braço Levanta o braço, levanta o braço Nunca foi fácil, sem cansaço, meu goleiro é o caço Levanta o braço, levanta o braço Bico pro mato, é campeonato, hoje eu faço um golaço Levanta o braço, levanta o braço Se o rato e o ralph estão na casa, nada é por acaso Levanta o braço, levanta o braço Se puder cê fica em casa, a Babilônia tá bizarro Os pés de barro, ou morro, ou mato, feio Cada um, cada um, muito se fala, então fala menos e trabalha Sendo certo pelo certo não tem desacerto Macaco velho não quebra o graveto Roubando loop desde ontem, a noite cedo Na SP sujando o dedo Se eu vejo um sebo, tio rato já me olha feio Mas vai que tem alguma coisa ali no meio Então conta aquela lá, pai No meio do sertanejo tinha o Arthur Verocard Tá bom, pronto É sério mano, ainda pagou 5 pontos Aham, Bidu Tô falando carai, pergunta pro Gabiru Quem tá em casa, tá em casa, decívio a charada O que é, o que é, na madrugada Dois pontinho branco escrevendo letra É o mestre Splinter e o Bava Negra Quem tá em casa, tá em casa, decívio a charada O que é, o que é, na madrugada Dois pontinho quando o nido vira linha É hack ralph, a rima é rima Violão, rima e cachaça, adolescência massa Comunhão na praça com os parça maloqueiro Cê porva na reta, com o dedo de seta A sentença era certa Tudo maconheiro Quem diria que desse mês saia a razão Que me faria fazer o que faço Versos improvisados sob um céu iluarado Apaixonado por rima em cima do compasso E quem me julgava um vagabundo Sem noção, nem imaginava onde daria a caminhada Se hoje passo uma visão pros moleque da fundação É usando a arte que era menosprezada Ainda bem que eu segui as batidas do coração Do alquimista, do Dila e do Marco Polo Então puxa a discografia das obras de hoje em dia Quatro disco em parceria e dois solo, trouxa Quem tá em casa, tá em casa, decível a charada O que é, o que é, na madrugada Dois pontinho branco escrevendo letra É o mestre Sprinter e o barba negra Quem tá em casa, tá em casa, decível a charada O que é, o que é, na madrugada Dois pontinho quando o nido vira linha É hack ralph, a rima é rima Esta é a voz dos dominantes As ordens Esfrutem bem seus últimos dias de liberdade Pobre ou lamentar suas estupidez Quem poderá intervir? Do Doutor Rai Em breve, o mundo inteiro estará em nossas mãos Meu objetivo é a conquista Será que o Doutor Rai vai mesmo destruir nossa civilização? Por que você não verá? Tu e eu Assicciono pelas caixas de Latino América Com respeito Com unidade Pra toda a eternidade Se deu um trabalho, disseram vai lá, vai Render pra caralho Me deram o salário pra pegar na fila do banco Na agência, falar de natalho e não ter crédito Sem nome na praça, só crédito, não passo sem mérito Botaram o agente no joguinho deles pra sempre Nós tamo em débito, perceptru Esses cara não quer nos ver rico Precisam de um povo fudido Ralando pra fazer mil contas Final de semana, arrumando uns bico Não digo que eu fico de braço cruzado Resolvo os B.O. Se eu não me complico Não entende, né mano? Eu te explico Na rua eu procuro o seu contrário Do que no meu reto eu critico Ou reservo a mim Direito de escolha De tudo que é bom De tudo que é ruim Do que não preciso E o que me faz falta É só mentirinho Pergunta por Deus Apontado pra igreja Fundada por pastor herede Talvez ali dentro eu esteja Quebrei então veja Tá tudo na cara Quer ser então seja Que o tempo não para E a história tá clara Com o mundo que dispara Com o corpo que abala Ao vejo então Mete o louco, não jão Cego que eu prego nem vão E eu só observo irmão Visão Talvez com a minha renta A multidão me fez ver Que aqui só falta uma direção Tá todo mundo com vontade de andar Que tão andando Deixando o seu grunho Eu sou do sul igual sou os da Mercedes Matando a sede de uns moleque Que não aguenta tanto rap verde Que eu não tô podre Eu tô maduro Eu sou Venezuela Meu flow não veste CBF A rima não amarela Me posiciono Boto a cara Se eu errar eu pago Não me emociono Com esses cara Vou afogar no lago Que essa doença E não sara E tá fazendo estrago Esse fascismo disfarçado É mó golpe de Estado Enquanto bispos escravizam mentes Falando em Deus Mateus estuda Nietzsche O rato estudo Engels Eu tô com os meus No exílio Escrevendo essa carta Serraio sírio Filho meu Me lembrei de Cidata Eu tô na Baca Pela América do Sul Eu sou pirata Deslizando no loop do Gore Hori Ou então infarta Abracadabra Palavra bendita é sagrada Desejo que a cortina De cima de sua retina Se abra Pra cada Ideia forjada No faro nós identifica De poder ao mito E ele mesmo se desmitifica Quem vai quem fica Sinal de alerta As veias da América Latina Continua aberta Segue o saque Segue o roubo E o roubo É astronômico Brasil periferia Do sistema econômico Vazamento é crônico Como um quadro hemorrágico Aqui tudo é cômico Pra esquecer o quanto é trágico Mágicos ilusionistas Lula de brilho Com todo de deboche Ventrilo comentando um louco Desviando atenção com o fantoche Somos últimos da lista Das pautas capitalistas Desde que as caravelas Gritaram terra vista Então senta e assista Segundo Hollywood Somos brothers and the sister E o inimigo é comunista Por que outros Hão de ser visceramente pobres Para que outros Sejam exageradamente ricos Hablo em nome de Os niños que no mundo Não têm um pedaço de pão Marielle presente Integrantes de facção Quantos tem, quantos são Peritos em extorsão Vermes do ego inflado Grupos de extermínio No domínio Bandidos de condomínio Avaliado em 15 mil Cada metro quadrado Papo foi dado Granada já tá sem pino A casa 58 É íntimas de assassinos Vivendo no vivendas Da barra pesada Vivendas vejo vendas Em quem não tá vendo nada Ou finge não ver Que não pensou pra eleger Mas ele nunca quis esconder A sua real intenção Hoje a intolerância personificada Fala em nome de cada cabeça quadrada Que teme a evolução Corte na educação Especulação em Angra Paulo Freire chora Arte e cultura sangra Fogo na floresta Agrileiros em festa Cada gota de sangue O demônio sorri a testa O ódio tem nome O ódio tem voz E a censura é a mordaça Louca pra cala nós Onde o autoritarismo Se cresce e faz abrigo O pensamento crítico É visto como inimigo Demônios na presidência O pensamento é diabólico Olhe com os próprios olhos Não com os olhos de um teórico Lava o caralho A classe média é tão burra Que tá abraçando as ideias E pagando em juros A surra Vejo um governo oculto No mundo inteiro trabalham Usam marionetes Como Jair Bolsonaro Falso chefe de estado Uma peça nessa matrix A morte do presidente Será série Netflix Foi fake a facada Mas dessa vez é um velório Com a mídia toda Filmando familiares que choram Morreu seu messias Esse não ressuscita Porque bateu em Madalenas Toda vida Nunca falou com o leproso Nunca fez uma pro pobre Homofóbico Fé de caixão fechado De cobre Sepulcro caiado Vai morrer abraçado Com Sérgio Moro Na tela No final do seriado Olha pra frente Tem que ter equilíbrio Tem que ter equilíbrio Abre o braço Isso Aê Sozinha Olhos puros Estão focados em mim Todo cuidado É pouco Nesse caminhar Ó criancinhas Então vinde a mim Eu sou aquele louco Que não pode errar Olhos puros Estão focados em mim Todo cuidado É pouco Nesse caminhar Ó criancinhas Então vinde a mim Eu sou aquele louco Que não pode errar Dentro da cabeça Tanta coisa passa Vejo eu e ela Ali sentado No banco da praça Nós de mão dada Novamente Parece que é nada Pra quem só passa Quem só olha E não sabe o que passa Foi tanta coisa Que passou Primavera passada Foi Deus me vendo Ali chorando Andando na calçada Pegando flow De casa em casa E voltando pra casa Querendo tá com a minha amiga Minha namorada Eu vi a vida Transformando o que eu não transformava Chamei o tempo do cipó E ó como é que eu tava Embriagado Da rotina Que eu mesmo me dava Quando os problemas Que chegavam O jeito que eu lidava Tava deixando A nossa vida Muito solitária Fui conversar com Janaína Na beira da praia Eu fui torcendo Os meus caboclo Na minha morada Quem tem amigo Tem tesouro Tem pedra dourada A depressão É uma lição Pra lidar com a sombra Quando a tristeza Vem aqui Quando a gente se tromba Pede licença Troca ideia E umas histórias Conta Depois levanta Vai embora Com o Ogum de Honda Eu acredito na beleza Da Santa Monia Eu acredito na verdade Da Virgem Maria De pele preta Muçulmana Com coca de índia Vinde a mim As criancinhas Seja bem-vindo A vida adulta Onde a cobrança Chega referente A sua conduta E a multa Machuca Sem ter como recorrer É papo de existência Dinheiro Tem nada a ver Minha responsa é louca Lava louça Lava roupa Quem não sabe Tá de touca Mas eu sei qual é que é Mané nem imagino Que esse exemplo Pras menina Referência masculina Num lar cheio de mulher Bem pro meu colo Se acomoda Enquanto o mundo roda Quero ser o pai mais foda Desses fora do comum Incentivá-las Bota a pilha Emancipá-las Nessa trilha Pra minhas filhas Não aceitar migalhas De homem nenhum E o barco balança Tempestade Água mansa Tem esperança Lança a rede mesmo Sem ser pescador Sou grato Ao ventre sagrado Seu colo abençoado E esse corpo deformado É a mais linda Prova de amor Meu amor Olhos puros Estão focados em mim Todo cuidado É pouco nesse caminhar Ó criancinhas Então vinde a mim Eu sou aquele louco Que não pode errar Olhos puros Estão focados em mim Todo cuidado É pouco nesse caminhar Ó criancinhas Então vinde a mim Eu sou aquele louco Que não pode errar Dedicada As pétalas da vida Vem com seu cheiro e sua cor Sua importância e seu valor Pétalas do tempo Fragmentos do amor Meu planeta é vó Linda lua Mãe Minha irmã É filha Amor da minha vida Força feminina É o que domina Isso é duvida Vem Tinha mó tempo que eu não punha na caneta Umas ideia leve Refletindo como a vida é breve Curtindo a vida como deve ser Eleve-se ao céu Do pó da estrela do universo Nós viemos Quem sou eu pra te julgar Sou o réu, confesso Sobe o pensamento Num balão bem colorido Colorido como o céu lilás Num dia de domingo Em frente o mar da vermelhinha O sol na cena era dourado Lembrei de Nazaré Me senti bem abençoado Meu pé na areia Vê nela virar sereia Vê nela essa lua cheia Minha mãezinha Refletida na Celina Na Adelina Na Maria Na Vaninha Cada amiga Com essa força feminina De grandeza Beleza imensa Mó fortaleza Saber sorrir Às vezes é a maior riqueza Saber chorar Na alegria Na tristeza Sentimento É mó bagulho Que compensa Menos mental Pra não ser tão virginiano E nesse ano Eu tô sabendo Que Xangô tá vigiando Sigo tranquilo Pronto pra assumir meus erros Perfeito Aqui não tem Somos somente um aparelho Morada de um espírito No planeta aprendendo Tudo que eu tô entendendo É que nós somos tão pequenos Atomos de atônicos Tons e semitons Somos músico Que o maestro é o on Vi mulheres nessa batida Olhei pra ela E declarei pra vida Vem Com seu cheiro e sua cor Sua importância e seu valor Pétalas do tempo Fragmentos do amor Meu planeta é vó Linda lua Mãe minha irmã é filha Amor da minha vida Força feia em mim É o que domina Eu que domino cê duvida Vem Com seu cheiro e sua cor Sua importância e seu valor Pétalas do tempo Fragmentos do amor Meu planeta é vó Linda lua Mãe minha irmã é filha Amor da minha vida Força feia em mim É o que domina Não cê duvida As brigidas permaneçam em suas casas Pois ninguém sabe ao certo Onde é que o monstro irá aparecer agora Parece que é mesmo o esconderijo do Gori Se for, muito cuidado Todo mundo sabe que ele é muito perigoso Fecha ela, fecha ela Vixi Abre, abre O Gori manda o lupa Eu venho, tenho Que ser melhor do que eu mesmo Remo Quanto a maré amarece Do ar, tudo ar nesse mundo pequeno Temo Que no futuro bem próximo Esse negócio fique obsoleto Tento dentro do meu pensamento Temo meu próprio tempo Pro meu conhecimento Vento, vento Enquanto eu canto No balanço Eu lanço a braba A barba negra Vira cinza Cada onda que se passa Fumaça Vendo fogo em brasa Eu moro no brasa V-A-L-E-D-O-P-A-R-A-I-B-A Minha casa Lázaro ressuscitou A totou A lua Aê Catacumba Abriu Santo saio Do cemitério Aê Entra numa pro CV Vê Coisa que não dá pra ver E ter galaticamente O que invade O que a mente Foi feita pra não perceber Medo de morrer Não dá pra ter É que lá em cima na beira da piscina olhando pros simples mortais Judas e Jesus brindam uma taça de vinho servida por satanás E tem também Barrabás, que se tornou bom rapaz Tá dando um tramponesso, não rouba e não mata mais Tá lá nas redes sociais, postando umas fotos legais www.celestiais.com.br Agradeço ao velho Noé por salvar os animais Até mesmo cobras corais e os indesejáveis pardais O céu está em paz, a terra nem tanto é só olhar os jornais Diariamente com violência psíquica, físicas e verbais Vivendo intensamente entre natais e carnavais Os seres rezem enquanto se entregam aos pecados carnais Interpretam as escrituras sem regras gramaticais Ponto vírgulas, exclamações retirados de seus locais Então me aguarde o karma e as pendências espirituais Por enquanto é fé nas armas e nos bens maternais Será? Será mesmo? Fala aí Que você não percebeu Que o homem não viu que é tudo um ciclo? Vai e volta Será? Universo infinito Que você não percebeu Vai continuar Tô te vendo, tô te vendo lendo porra Me devendo mandar o bagulho da mixagem e aí perdendo tempo lendo essa porra de Martins Tô te vendo lendo porra, postando livros Me devendo mandar o bagulho da mixagem e aí perdendo tempo lendo essa porra de Martins Porra, vai tomar no cu Porra, vai tomar no cu Tu bosta sei lá, prato de almoço Tu bosta paisagem Bosta teus filhos brincando Porra, livro Tô lendo de novo, rapaz Tô lendo de novo, rapaz Pra caralho mais Pra to ler um resumo na internet Entendeu? Porra, dois mil e vinte e um, minha irmã Tu precisa ler quinze livros Porra Por que que demora tanto pra escrever uma letra, por que? Porque ta lendo filha da puta, lendo livro, meu irmão Não tem tempo pra nada, não tem tempo pra namorada Não tem tempo pra fazer filho, não tem nem um baseadinho mais Entendeu? Tempo livre? Livro Almocei? Livro A doido Te amo, meu amigo é brincadeira pode ler tudo, oh ler tudo O que você vai morrer?